É porque eu tava debaixo do banco, mas assim, quando eu fui me agachar pra pegar debaixo do banco Mas eu peguei só o brinco Não com a Nicky A Neves, eu tô falando pra você Você sabe que ela é minha amiga Neves, volta aqui Sai pra você ver Você tá Ana, Ana, você vai